Olá, boa tarde! Chegou o grande dia de acompanhar a final mundial da PBR em Las Vegas. É, Tânia, depois de 10 meses de competição em rodeios por todos os Estados Unidos, é hora de conhecer o campeão mundial de 2012. E o Brasil chegou muito forte para essa disputa. Foram 13 competidores classificados para essa final. O maior de toda a história. Olha aí, muitos deles com chance de ser campeão mundial. Este será o primeiro dos dois programas que exibiremos da final. Você vai conferir os melhores momentos dos rounds classificatórios. Foram cinco dias de competição e como não dá para mostrar tudo, selecionamos as montarias mais relevantes para a definição do campeonato. Para não perder mais tempo, vamos com a primeira parte desse compacto. Hum, vai ver os todos. Chegou a grande final no deserto de Nevada. A cidade é essa. Capital do jogo, Las Vegas. A décima nona final da PBR, que você só vê aqui, com exclusividade as imagens do Thomas & Macken Center Arena. É onde o bicho pega, moçada. Só que no Arena você vê tudo. Olha o homem, Zane Lambert. Zane Lambert, esse Lambert aí é parente do Cold Lambert? É, parece... Eu nunca vi ele na PBR. Parece que o Cold, pois ele não. Ele é o campeão canadense, é por isso que você não viu ele, nem eu, primeira vez que eu vejo ele ali. Mas já começou bem, ó. Pegou um bezerro louco, saiu com a cabeça no pescoço, talvez vai dar o ride, apesar da nota. O 84.25. É, olha a saída desse touro, ó. Olha o tanto que ele sobe. Ele vai lá no teado de sua casa, ó. Altura. Aquela parte de cima dá mais ou menos uns dois metros de altura, bem ali, ó. Aí, comparado com o chão, o trem sobe arte, a hora que ele desce que o problema é feio, ó. Ele deu uma patinada ali, por isso que eu achei que ele ia ter o rewrite, por causa daquele cabreço, Tane, e o jeito que ele saiu ali meio por ano pra frente, ó. Mas os juízes gostaram. A nota foi boa. Né, acho que foi o Puno que deu a nota. É, foi mesmo. Aí o homem. Emílio Rezende, brasileiro. É, esse aí é o Rango. Só pararam nesse touro uma vez no ano, e você lembra, foi o Austin Meyer. Mas parece que ele achou um Goiânia danado hoje. O Rango achou, Tane. É, vamos ver a nota. Eu acho que não foi tão difícil. É. 87 pontos. É, você tem razão. Pelo que a gente viu o Rango pular esse ano, o Emílio pegou ele num dia bom. Mas o Emílio também me mudou muito certo. Quando o cowboy veda o touro, que a gente fala, ele tá sempre na frente dele, ele tira o pulo. O pulo não aparece tanto, porque o corpo dele não mexe. Ele tá bem travado, ó. Jim Sharp, na década dos 90, fazia isso. Todo touro parecia que não pulava com ele. É porque o homem tá muito certo. Mas esse é o ano do Emílio. Ele apavorou as regas. Olha ele aí. Luke Snyder. O touro chamou. Você conhece esse touro, Tane. É bem difícil. E esse moço aí, ele andou bem esse ano. Ele poderia ter sido melhor, né, Tane? A gente vê ele em algumas etapas e bem. É um fio descascado. Olha, pega, o outro não pega. 89 pontos e 75. O touro dificultou, né? Ele foi pra um lado, depois foi pro outro. É isso que o juiz gostou. É o que o juiz quer ver. A troca de direção. Olha como é que ele tá com calma. Com o braço indo pra esquerda. Porque ele sabe que a qualquer momento que ele touro pode trocar. E aí ele tem que jogar tudo pra direita. Igual ele faz agora. Na perna direita, ele acertou. Afinal, não é um lugar de derrar. O goiadeiro desceu no tempo certo. A mão derroscou um pouco ali. Quase que pisou ali no meio das pernas. Mas foi tudo bem. Robson Palermo. Tá aí o homem. Que pode ser o Mr. Vegas. Ganhou 2008, 2011. É, estamos vendo aí um clipe dos melhores momentos, né? Das outras conquistas dele. E vem aí em mais um touro complicado. Mas o Robson já é o rei de Las Vegas. É, esse homem aí merece. Porque ele tem muitos problemas nas costas. E olha como ele faz. Ele aprendeu a montar do jeito direito. Dá nota. E chega... 86,75. Acho que merecia um pouquinho mais. Nós vamos ver pela imagem de cima. Ele montou. Ele aprendeu a montar com o problema na contusão. Observe o braço livre dele. O cuidado que ele tem onde coloca aquele braço. Pra não dar muito tranco na coluna. E ele leva e traz. Observe que ele tá sempre com o domínio do braço na frente. Ele tá sempre vendo onde vai o braço livre. Porque aquilo é o peso. Se ele manda errado, só se você estiver muito bem. Porque é um tranco violento nas costas. Mas tá indo tudo bem. Olha o Yellow Jack Jr. com o Renato Nunes. É, meu conterrâneo de Buritama. Renato parece sair meio perdoado ali. Mas recuperou, né, Snart? Ele queria esse touro também. Ele falou, me dá esse touro aí. Esse touro é filho do Yellow Jack. Um dos maiores touros que já teve nos Estados Unidos. Aí na genética tem o Junior. Agora, olha a saída desse touro. Gente, olha o pescoço do Renato. 90.25, ótima nota. É, a vibração, isso aí, no comecinho da final em Vegas, nada tá descrito ainda. Olha o pescoço. Aí toma uma. Vá! Aonde vai? Toma duas. E ele olha pro teto, ó. E toda a regra diz, você não pode colar o queixo do peito. Olha ele olhando pro céu ali, ó. E o Renato é o único que consegue fazer isso. Ele devolve, ele defende, não sei como, o pescoço dele vai lá atrás, ele acha o touro de novo. E aí, quando engata, ele é dele. Ali tem um super bonde no traseiro dele aí, que nada derruba esse boiadeiro. Não, né, Renato? Quando muda de câmera, dá pra gente ver direitinho, né? É. Na aberta, eu achei que não foi nada dificultoso. É, aí o Coordenance. Esse homem ganhou o primeiro rodeio da temporada lá em Nova York, no Madison Square Garden. Bom cowboy. E me surpreendeu esse ano. Eu acho que os brasileiros intimidaram um pouco, intimidaram os americanos. Eles continuam montando bem, mas os brasileiros estão montando melhor ainda. 84.25, Isnato. É, tô vendo. É, o touro, parece que rodou meio baixo. É, eu gostei. Eu tô gostando dos americanos mostrar a cara. Eles já estão sabendo do problema que os brasileiros estão chegando. Tem muita gente boa, tá esporiando um touro, indo pro Vail Racha, tentando fazer alguma coisa pra ver se breca aquele trem desgovernado com um monte de vagão. São 12 vagões. Cada vagão é um brasileiro que tá ganhando tudo. Tá difícil a coisa pros gringos. E os brasileiros mostrando que dominam o rodeio em todos no mundo. Com certeza. Olha a câmera legal. Vem ele, Mike Lee. Mike Lee. Já conhecido aqui no Programa Arena. Na final também com expectativa. É, ele foi bem nesse touro. Esse touro é muito pequeno, Tony. Não é muito pequeno mesmo. Ele é pouco maior que um cachorro de São Bernardo. E aí você fala, em casa, fala, o quê? É, isso aí é um 16 a rodo. E é a genética nova de pular. Eles estão bem ligeiros. O Mike Lee não é um cara tão grande. Olha como ele parece grande em cima do touro. As botas dele passam lá de baixo da corda. É porque o touro é muito pequeno, mas é brigador. É, e nessa final, todo mundo esperando as notas 90. Só tem muito touro bom aí, ó. Tá em jogo a final dos touros. Bush Walker e o Asteroid. Quem será que ganha? Ó o Chris Shivers aí. Tá aposentando o homem. É, o campeão, né? Recordista de notas 90. Vem aí pra mais uma tentativa. É, esse é o último rodeio dele. Depois dessa final, ele iria se aposentar. E com mérito. É um grande campeão. Toda vez que esse homem balangou a cabeça pra pedir a porteira, foi assim, ó. Dando o seu melhor, esporiano. E tomando que essa seria uma final boa pra ele. Estamos torcendo. 89,75. Gostei da montaria, né? É, quase que ele intera 94 em notas 90. Que foi 89 e o beijo numa furga. E ele tá apetitoso. A hora que o trem mostra que vai ficar na esquerda, ele calça a perna ali com o braço e já começa a abrir, ó. Esporiano. A briga que ele tava com o peso na perna direita. Observe, a hora que ele pota o peso lá, ele acha, ó o que ele faz com a perna de fora. Porque ele acha o conforto. Viva que o furo é duro, Brasileiro. Ele mereceu. Aí vem ele. O Mr. Vegas. Robson Palermo. É o nosso querido Palermo. Que ainda, né, nesse momento, todo mundo poderia ser campeão. É. E ele já mostrava as garras também. Ele, olha, eu tô com o filé na rua. Garrado, mudido, não vou soltar, não. Isso, pra todas as dores dele, tava ali. 88,25. É. Boa nota. Esquete no voo, chama-se estoura. Tô bem difícil. E ele monta tão fácil nesse estoura aí. Aprendeu. Pegou o jeito, pegou a malícia, pegou o time do estoura americano. E o estrago tá aí, ó. Ó o Cold Custer lá atrás, esguelando, gritando, torcendo pra ele. E esse menino aí, além de montar bem, todos, todos os americanos amam esse boiadeiro aí. Ele tem uma legião de fãs, em função do comportamento dele. Aí vem ele, pra defender a bandeira americana, JB Mooney. É, o JB que fez um ótimo campeonato, né, Isna? Parou no esteroide, né? Parou. Teve muitas contusões também, o Jô. A gente também é fã dele, né, Isna? Eu acho que, se não fosse aquela contusão, abalou um pouco o psicológico dele. Porque a gente tá vendo. 86,50 nota. É, nessa final mesmo, teve um touro, um dia que ele caiu com um segundo. E aí ele vem fazer uma montada dessa. Então, essa falta de parâmetro dele, é que mostra que o psicológico dele tava um pouco abalado. Sentindo a pressão de brasileira. Mas o homem, muito demais, ó. É um dos poucos que consegue fazer aquilo ali, ó. Sai da corda, volta, usa muito o joelho. Às vezes o braço vai na frente da cara, não atrás da nuca. Ele, mesmo assim, conserta. Muita raça, muita opinião. Ele brigou pra ficar nesse touro. É, e mereceu o grande J.B. Mooney. Chegamos ao fim da primeira parte desse especial da final de Las Vegas. Isna, quais são os destaques até agora? Olha, Tânia, vamos começar com o Emílio Rezende. O brasileiro mostrou porque foi a revelação do ano. Chegou na final parecendo um veterano. Parou em um touro muito difícil. Rango, que só tinha uma parada em 2012. Já Renato Nunes fez uma grande apresentação, tirando 90,25 no Yellow Jacket Jr., filho do touro lendário, Little Yellow Jacket. O americano Chris Shivers, aos seus 33 anos, montou bem em sua despedida das arenas. Os 89,75 mostrou que ele ainda era competitivo. E se não fossem as contusões que atrapalharam o acreano Robson Palermo durante todo o campeonato, com certeza não estaria apenas lutando para levar o título de Las Vegas, mas sim o Mundial. E ainda tem muito mais por aí. Após o intervalo, voltamos com mais uma parte da final de Las Vegas. Você não pode perder. Não sai daí, não. Estamos com o programa Arena, exibindo hoje a primeira parte da final mundial da PBR, que aconteceu em outubro de 2012. É, foi um ano excelente para os brasileiros dos Estados Unidos. E isso a gente pôde conferir na Arena. Muitos deles saíram com um bom dinheiro de Las Vegas e bota dinheiro nisso. Agora a gente confere a segunda parte do compacto. O bicho pega, não é? E aí o Silvano, nesse momento aí, pensava em quebrar todos os recordes. Ser o único homem a ganhar um rodeio atrás do outro, um campeonato atrás do outro. Ele foi campeão no passado, se ganhar esse ano vai ser difícil quebrar ele. Nossa joia rara, né? Mais uma joia rara brasileira. Mas, Nari, se Toro saiu pro ano pra frente, acho que será que vai prejudicar um pouco a nota dele? Mas é isso que o Time Ray ficou falando, abobrinha. Ele disse que, Silvano, nossa, que pancada que ele não tomou ali. Anota, o time. 78.25. Foi isso, né? É, o locutor, o locutor não. O Salva a Vida tomou, o locutor já tá falando. Santo Antônio, Silvano vai lá ver, porque o Salva a Vida é importante. Ele tomou um sossega, Lourenço, que eu vou falar pra vocês. A hora que ele foi seguir o touro, o touro deu um coice e pegou de cheio no escutador de novela dele. Que pesada. É, e a gente não quer isso. E eu escutar e falou, o Silvano sempre foi em touros, que ele tem certeza que para. Mas, lógico, se ele tem essa condição, se a regra permite ele, ele vai pegar o que é duro. Ele quer ganhar dinheiro, ele quer ganhar a Fivella. Ele tá aí, ó. Olha o Salva a Vida atrásinho, ó. Ele vai chegar agora, hum, nossa. Imagina, você pega uns oito Mike Tyson e bate ali, que não dá a potência daquele soco. Ainda bem que não pegou um. Olha que pancada, tá? Que dó. Ali, até o sobrenome dele mudou de lugar. Com todas as estrelinhas e mais um pouco. É, foi pro primeiro nome o sobrenome dele. Aí o pessoal aplaudindo e gostaram da atitude do Silvano, que ele ficou dentro da arena até ver que o rapaz tava ok. Aí vem ele, sou fã, hein? Guilherme Marquinhos. É, mais um brasileiro, nessa grande final de Las Vegas. Guilherme, eu sou fã dele. Eu sou fã, olha a força deles, né? Como ele segura a perna. Ele é um dos poucos que sabe fazer os touros entrar no jogo dele. Se não entrar, entra na barra. Eu só vi o Adriano Moraes fazer isso uma vez. Anota. Nota 83. É, foi boa a nota dele, porque é muita cancha em cima do touro. Tá vendo que o touro queria dar coisa na espora dele? O touro sentiu ele ali. Poderia ter mais anca, ó. E a nota foi baixa, porque a anca caiu um pouco. E o Guilherme Marquinhos faz ele entrar de baixo. Se o touro sair de baixo dele ali, a cana de braço traz ele de volta. E aí ele, Alstinmeier. Alstinmeier que veio muito bem durante todo o campeonato, né, Snaps? Comendo pelas beiradas, como a gente fala aqui. É, ele parou em grandes touros. E tá aí, ó. Precisa dessa montada pra fazer ponto pra ir pro último dia. Grande final. Será que ele consegue, Tânia? Um touro, eu acho que ele não achou espaço ali pra rodar, ó. Vamos ver a nota. É, o touro saiu meio explodindo, mas como você falou, 89 pontos. É, eu vou mostrar, ó. Deve ter outro ângulo. A hora que o touro entra pra direita, ó. A saída foi ótima. E a hora que ele entra pra direita pra rodar, ó. Como é que ele sai baixo? Ele bate a cabeça ali no Ariat. As botas, ó. Porque ele calculou errado. Aí ali, ó. Como é que ele demora a virar o pescoço. E ali, deu um tempinho a mais, de repente, podia ser até mais nota, se não acontece aquilo ali. Aí vem ele. Um grande competidor, JB Mooney. É, JB Mooney, que também, né, a gente acabou de falar agora há pouco, que vem muito bem no campeonato. Veio muito bem. Teve contusões. Infelizmente, não entendi o que aconteceu aí, né? É isso que todo mundo fala nos Estados Unidos. Todo mundo fala que é um pouco psicológico dele que abalou. Mas, em função de machucar a mão, etc. Mas, ó. Esse touro sobe, bate. Não é nada difícil pra ele parar. Nós já vimos esse homem parar no asteroide. Mas parece que ele saiu, ele já não tava... Ele tava desencaixado, já, na hora que ele saiu. É, da mão do outro. Desculpa, o daquilo é tosse. Então, vamos ver o Robson Palermo. Robson, querido Palermo. Ai, ai. Ai, também não entendi. O que aconteceu aí, né? Ai, o problema é que esse chama Esquilo Cinzento. Gray Squirrel. Nós já apresentamos ele aqui na etapa de Memphis. Ele fez um estrago danado com o Renato Nunes. E ali, ó. Saindo, se eu não me engano, foi o Renato. Olha como é que ele sai de baixo. Aí ele vai sempre pra esquerda esse touro. E ele chega a fazer um buraco no chão queimado. Tanto que ele roda pra esquerda. Hoje ele bateu pra direita. E o Palermo estava esperando isso. E se enganou ele. Olha o salva-vida de novo, ó. Mas a noite tá cruel pra ele. Quase passou por cima. É. Fazer o que? Será que é com os brasileiros aí? Tem alguma coisa? Não sei. Não sei se é o perfume que ele tá usando que todo mundo gosta. Vai sempre na traseira ali. Chris Chivers. Aí vem ele. É, o Chris Chivers. O mais novato, aposentado. É. Da Fibia. Ele precisa dessa montaria porque... Aí. Bom, agora... Esse eu também não entendi. Não, o problema é o seguinte. Que ninguém tá entendendo. Porque se ele não classificou pro final, essa é a outra montaria dele. Então tem que ter. Ó o filhinho dele batendo palma. Os computadores estão ali. E aí teria que ter uma despedida. Ia parar o rodeio, né? E ó. Todo levanta. A frente. E a hora que ele aposta pra esquerda, ele sai pra direita. Mas ele ainda monta na final porque... Ele tá na décima colocação aí. E ele deve continuar. Então tem mais cinco. E ele deve ir pra grande final pra então... Assim ter a sua grande despedida. Chris Chivers. Um herói. E aí ele. É o Jay Jenkins. Esse filme foi bruto esse ano, hein, Tânia? É, Isnard. Eu respeito ele porque ele conseguiu a liderança algumas semanas. Passou o Valdirão. Passou o Silvano. Foi raçudo. É verdade. Mas é o teu negócio. É... Se você passar... Igual a Fórmula 1. Se você passar todos os líderes na troca de pneu, a hora que eles voltarem pra pista... 89.25. Uma boa nota. É. Muitos dizem, Tânia, que essa pressão, essa cobrança dele... É, em ser campeão, em vitórias, que atrapalhou o jogo dele. Enfim, é o que a gente fala. A tônica dessa... A pressão foi brasileira. Isso. Essa final, o comentário foi esse. Os brasileiros... O ano passado, pôs o apelido de Killer Beans, as abelhas assassinas. Esse ano, é a manada assassina. Porque vê um monte pisando em cima, hein? Aí vem o homem. É, o Valdirão. O nosso bolão aqui de apostas, nada. Eu tava torcendo pra ele. É, tá aí o boiadeiro aqui. A hora que acabar esse rodeio, ele vai te dar umas férias. Eu acho que ele não quer nem escutar o barulho de um berrante. Porque esse homem... Sofreu também. Esse homem tomou de pancada. 86 pontos. Só que no Arena, você viu ele sair da Arena umas três vezes apagado na maca. Vocês lembram as pancadas? Na seguida que ele tomou na cabeça. Olha o Salva-Vida de novo. A coisa... É, eu acho que os touros... Todo brasileiro que o monta, o touro sai tão bravo que põe a culpa no Salva-Vida. E olha que montada. Parou. Sapatiana. Esse homem tem mais ou menos uns 10 anos ainda pra queimar de rodeio. É um super brasileiro, um super campeão. Valdirão. Aí agora Silvano Alves. É, e como sempre, o juiz ali botando pressão, né, Snart? É, passa aí logo. Mas essa é a montaria principal. Todos falam que essa montaria foi a mais importante pro Silvano. Na situação que tava, no jogo, nos números, na soma, essa montada aí que foi muito boa, na minha opinião, deixou a situação só entre ele e o Guilherme. 87,50. Ele já tá comemorando. É, aí ele... Bom, só faltava uma depois dessa. Ele sabia. E ele tinha que parar no touro dele e ver o que ia acontecer com o Guilherme. Porque sobrou, funilou pros dois. Matematicamente, quem tinha chance de tirar dele era o Guilherme. E ele não ia deixar isso, porque é um grande campeão. E são um milhão de doletas, né, Thay? É um dinheirinho bom, né? É, mais ou menos, né? Assim, de repente... Esse homem aí, ó, que vocês tão vendo. Eu vou fazer algumas coisas. Esse homem que vocês tão vendo vibrar. Em 18 meses, ele quebrou todos os recordes do rodeio americano. Aí a classificação para o short go round. Afinal, Robson Palermo, liderando o Dono de Vegas até agora, Renato Nuno II, Edivaldo Ferreira, Silvano Alves, quatro brasileiros no top five. O bicho vai pegar. Termina a parte classificatória do evento de Las Vegas. O destaque até então, com certeza, foi a montaria de Chris Sheevers. No dia de sua aposentadoria, o público fez bonito e aplaudiu o gringo de pé. Mas e aí, Sna? O que você pode falar do programa que exibiremos na semana que vem? Olha, Tânia, tivemos a presença da maioria dos competidores que tinham chance de levar o título. Foi o que gerou o suspense até o final. O único americano que poderia ganhar o Mundial acabou entrando na final. Mas a situação dele não foi fácil, não. Tinha o melhor touro do ano para vencer, asteroide, e contar ainda com a combinação de resultados para poder levar esse título. A surpresa foi Guilherme Marque, que até duas etapas atrás não mostrava que iria chegar com chance de ganhar o título. Mas não é que ele virou o jogo. E o Silvano Alves vinha fazendo o que sabe fazer, parando nos toros e conduzindo com maestria o primeiro lugar. E todas essas emoções você vai viver a semana que vem. São as 15 montarias da final na íntegra. Aqui você não perde nada. Então a gente se vê semana que vem para o último programa da temporada da PBR 2012. Um beijo grande. Um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.